Começar! Na bola! O planeta só quer uma bola! O planeta é a bola! Então, vamos lá começar! Oh pai! Não, não precisavas de nada! Vais ajudar o pai com calma! Pronto! Primeira coisa! O que é que nós temos que fazer primeiro? É montar o bonequinho! Não é? A primeira coisa é montar o bonequinho! Outro Outro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto